Prepare o bolso. Os medicamentos vão ter aumento de preço a partir do dia 1º de abril. Todos os meses, o Eric gasta em média 300 reais na farmácia. É que há dois anos ele toma por recomendação médica alguns remédios de forma contínua. Nesse período, ele percebeu que os valores dos medicamentos subiram. Aumentou, aumentou bastante desde que eu comecei o tratamento para cá. Já teve um aumento de mais ou menos uns 100 reais nesse período de dois anos. No caso do Eric, os medicamentos utilizados são controlados, como antidepressivos. Eles entram na lista dos remédios que a partir do próximo mês vão subir de preço novamente. O reajuste anual dos medicamentos ocorre no primeiro dia de abril. O aumento leva em conta vários fatores e ainda não está definido. Mas a tendência é que ultrapasse a casa dos 5%. Isto tem resoluções da Câmara de Medicamentos, onde está lá a indústria farmacêutica, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde e assim por diante. E que, recebendo as planilhas da indústria e qual o impacto, é definido em comum acordo. Agora, claro, a inflação é o item, na minha opinião, preponderante que define realmente a alta desses produtos. E é justamente levando em conta esse índice que a elevação deve ser de 5,6%. As farmácias não precisam repassar esse novo valor integralmente para os consumidores de cara. A única obrigação é que nenhuma drogaria pode vender os produtos acima do preço máximo, estabelecido pela Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico. Isto é de transcendental importância, porque aqui está o preço fabricante e o preço máximo ao consumidor. Certo? Não pode ultrapassar sobre hipótese alguma. Até porque, se a farmácia assim o fizer, está incorrendo infração sanitária, tributária, que pode gerar consequências sérias para o estabelecimento farmacêutico. Para os clientes, uma possibilidade é aproveitar para fazer um pequeno estoque dos medicamentos antes do reajuste. Só que, no caso dos remédios controlados, isso nem sempre é possível. Eu tenho que saber se eu tenho que ajustar a dose todo mês com o meu médico, então não tem como juntar um estoque assim. Daí hoje está uma pesquisada nos preços? É, tem que ficar de olho nas notícias.